Bem, Moritz, retornando no Departamento Métrico essa semana, já trabalhando. Como é que você se sente fisicamente hoje? Está disponível para quarta-feira? Cara, estou disponível, sim. Tinha uma tendinite no meu tendão de Aquiles, no meu calcânio. E trabalhei, né? Eu trabalhei dentro do DM. A única coisa que eu tinha que tirar era o impacto, né? Então, eu não podia correr, na verdade. Mas vinha trabalhando a musculação, a bicicleta, né? E fazendo treinos específicos que poderiam me ajudar na parte física, né? E voltei hoje a treinar com o grupo, né? Já estava há dois, três dias trabalhando com o professor Zé, da reabilitação. Estou me sentindo bem, estou me sentindo muito melhor. Já treinei hoje com o grupo, então espero, com certeza, para quarta-feira estar bem. Como é que você acompanha de fora de campo esses últimos jogos do Havaí? Cara, é difícil, né? Porque jogador gosta de jogar, né? Principalmente, eu gosto de jogar, gosto de dentro de campo, gosto de poder ajudar os companheiros, poder fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Então, é difícil tu ficar longe, ficar assistindo de lá da ribancada, de lá de cima. A gente vem, tenta dar uma palavra de apoio dentro do vestiário, mas não é a mesma coisa quando tu pode ajudar os companheiros dentro do campo. Fiquei alguns jogos fora, estou com uma vontade imensa de voltar a jogar futebol. Então, esperar aí amanhã a gente tem esse jogo treino contra o Grêmio, participar um pouquinho, ver como é que eu estou me sentindo. E aí, daí para frente, vai decidindo o professor. A ideia amanhã é essa mesmo, já começar jogando, para ver como é que está se sentindo isso. É, começar jogando eu não sei, né? Amanhã é um jogo treino, né? Contra a equipe B do Grêmio. Vai ser um jogo interessante para a gente, né? A gente pode, é sempre melhor jogar um jogo amistoso do que treinar entre a gente, né? Que a gente já se conhece, já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer. Então, quando vem uma equipe diferente, é melhor para a gente poder treinar taticamente, tecnicamente também. Então, vai ser um jogo legal, né? Agora vamos ver, o Claudio Ney também vai montar a equipe dele, vai ver o que é melhor para a gente aí. Eu me sinto bem, estou à disposição, o que o professor precisar, eu vou estar aí, pronto. Desde a eliminação do Catarinense, o foco ficou na Copa do Brasil, esse confronto contra o Goiás. Já foi repassada alguma informação no time goiano? Como é que está essa preparação para a quarta-feira que vem? Cara, é, vai ser o jogo mais importante do ano para a gente, né? O nosso foco sempre foi chegar na final do Campeonato Catarinense, mas por motivos maiores aí, a gente acabou pegando um outro rumo, né? Enfrentamos o Fluminense, passamos, ainda a gente tinha alguma chance no Campeonato Catarinense, acabamos pecando por erros nossos mesmo, né? A gente teve a chance de encostar nas equipes que estavam na liderança. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas como tu falou, quarta-feira vai ser o jogo mais importante do ano, tanto para o clube quanto para os jogadores, visibilidade, dinheiro, né? Então, vai ser um jogo de extrema importância e isso é um jogo de 180 minutos, né? A gente vai ter que estar ligado aqui, tentar fazer um resultado positivo para ir um pouco mais tranquilo lá para a Goiânia. Se o resultado positivo não vier, a gente vai ter que buscar lá, mas o primeiro foco, o primeiro pensamento nosso é de fazer um resultado bom aqui dentro de casa. O técnico Claudinho Oliveira já fez alguns testes ali no meio de campo, alguns jogadores da base vão ingressando, o Menezes, também o Wesley. Como é que está essa conversa entre vocês, mais experientes e esses jovens jogadores? A gente tenta passar um pouquinho, né? A meninada aí é uma agorizada boa, né? Eles... personalidade muito, muito, muito forte, né? Tu pode ver que quando eles entraram, eles deram conta do recado, foram bem, fizeram boas partidas, boas performances. São garotos ainda, lógico, tem muito a aprender, mas eles estão no caminho certo, né? Eles tentam sempre conversar com a gente, a gente sempre tenta passar um pouquinho, né? De posicionamento, de como se movimentar dentro do campo, de como ajeitar o corpo antes da bola chegar. Então a gente sempre tenta dar uma palavrinha a mais, mas eles estão no caminho certo aí. Estão fizeram uma base muito boa aqui dentro do Havaí. São garotos, como eu falei, de personalidade forte, então tem tudo para engrenar aí e dar certo. Desde que você chegou aqui no Havaí, essa sua primeira temporada aqui no Leão da Ilha, qual a tua avaliação de evolução mesmo como jogador e na posição que você vem atuando, o que você faz hoje? Cara, foi uma readaptação para mim, né? Eu joguei, a minha última hora no Brasil tinha sido em 2007, né? Então foram 11 anos aí fora do país. É completamente diferente, completamente diferente a carga de treino, a carga de jogos principalmente, né? Porque aqui no Brasil o calendário, ele é pesado, acaba jogando às vezes três jogos num período de seis, sete dias, né? É muito difícil o jogador conseguir se recuperar. A minha avaliação técnica, eu estou tendo uma evolução, a avaliação física também estou tendo uma evolução. Estou correspondendo bem, mas eu acho que eu tenho muito ainda a melhorar, né? Eu tenho muito ainda a melhorar, me adaptar completamente aqui ao futebol brasileiro. Já passaram alguns meses aí, infelizmente tive essas duas semanas aí de retardo, né? Que eu tive que ficar no departamento médico, mas agora é bola pra frente. Agora, se Deus quiser, não aparecer mais lá no departamento médico, só pra dar um bom dia e boa tarde. E tocar pra frente, cara. Tendência é melhorar, estou com pensamento positivo, estou no clube que eu amo, estou no clube que eu comecei. Estou com a minha família do meu lado, meus amigos. Então, cara, esse pensamento positivo, tudo junto aí, tem tudo pra melhorar cada vez mais. Dentro de campo, você prefere jogar mais naquela função do segundo volante ou um pouco mais adiantado, como você já vinha todo nas últimas partidas? Cara, depende muito do Claudinei. Eu joguei muito nos dois, sabe? Eu comecei mesmo como camisa 10, um armador. Depois, quando eu... Lá no meu quarto, quinto ano, lá na Turquia. E depois lá na Inglaterra, meus dois anos, eu joguei como segundo homem de meio. Então, pro que precisar, eu vou estar disponível. Eu prefiro estar um pouquinho mais perto do gol, né? Porque eu gosto de finalizar, gosto de bater pro gol, mas se precisar também jogar de segundo homem no meio-campo, eu não vejo problema nenhum. Lá no futebol inglês, te marcaste também por cobranças de falta, né? Aqui no Havaí ainda não pintou o teu gol de falta ainda. É uma especialidade que tu quer aprimorar ainda mais aqui? É, eu sei que bate falta, né? Mas, como eu estava falando antes, a carga de jogos, ela não permite a gente a treinar. É, e eu também não sou mais nenhum garoto de 23, 24 anos, né? Eu tô com 31, vou fazer 32 agora. Então, infelizmente, por mais que eu queira treinar, às vezes o corpo não permite, né? E a gente tem que ser inteligente ao ponto de se poupar, né? Eu não posso... A gente tem excelentes patedores, lógico, eu também quero fazer meu gol de falta, também quero treinar, porque eu bato bem na bola, mas eu tenho que aprimorar, né? Não vai ser... Vou chutar uma bola depois de seis meses e vou fazer o gol, né? Lógico que a gente tem uma facilidade um pouco maior de bater na bola, mas sem o treinamento ela não vai entrar. E como eu te falei, essa carência de tempo, pra gente poder treinar, às vezes, é... Lógico, eu quero chegar, fazer meu gol de falta, tudo, mas eu tenho que treinar, né? E aproveitando agora essa semana aí, vamos treinar um pouquinho mais, quem sabe pode sair na Copa do Brasil. E a última pergunta, como é que você acompanhou a despedida do Marquinhos, né? Teve algum papo no vestiário antes, que é um jogador que também te ajudou a trazer aqui pro Avaí, né? Cara, o Marquinhos é um amigo pessoal, né? É um cara sensacional, um cara... É um dos maiores ídolos do Avaí, se não o maior, né? Pô, cara, eu sou até sujeito de falar do Marquinhos, assim, mas, cara, a despedida dele do Campeonato Catarinense foi emotiva, né? A gente tenta sempre se espelhar nele, que é um cara profissional, já tá aí com 36, 37 anos, né? E, pô, o que ele se entrega, o que ele ajuda a gente dentro de campo, dá sempre o máximo dele, dá sempre o máximo, é sempre 100%, a gente tinha falado que ele é um exemplo do mundo, ele tem os seus limites físicos, lógico, né? Que é visível, mas, pô, é um dos caras que mais trabalha, é um cara que não reclama nada, tá sempre disposto a trabalhar, tá sempre disposto a ajudar, e é um cara com uma qualidade técnica incrível, né? Só ver o jogo contra o Juventude lá fora de casa, na Copa do Brasil, onde ele entrou, fez o gol, ganhamos, o jogo contra o Joivig também, entendeu? Então, é um cara de uma qualidade tremenda, e o futebol catarinense, depois que ele parar, vai ser uma falta muito grande mesmo. Para aí, Maurício. Obrigado. Obrigado.